Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou O que eu poderia Te oferecer por tudo que Tu és Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés Não importa quanto custou Jesus, Teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Precioso Jesus, eu amo o som da Tua voz Tuas palavras são mais desejáveis Que o mais doce meu Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés Não importa quanto custou Jesus, Teu valor é maior Jesus, Teu valor é maior Jesus, Teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso 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 Como Maria que estava aos seus pés e dissestes A ela, essa é a bobagem que nunca, que nunca será tirada Como Maria que estava aos seus pés e dissestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Como Maria que estava aos seus pés e dissestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Como Maria que estava aos seus pés e dissestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Como Maria que estava aos seus pés e dissestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Como Maria que estava aos seus pés e dissestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Como Maria que estava aos seus pés e dissestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso